Muito bem, um tutorial rápido do DaVinci Resolve Micro Color Panel, esse novo painel aqui ó, novidade da Black Magic e em primeira mão aqui na Sigma, olha só, ele é o sucessor né, o painel anterior, mas muito melhorado, então nós vamos falar das diferenças tá, uma visão rápida sobre esse painel, o painel anterior tinha 18 botões, esse tem 37, então haja função a mais, não bastasse isso, ainda tem uma, tem tecla shift que permite que cada tecla vire 3, 3 funções, então ele apesar de pequeno, ele atende 100% do profissional colorista, 100% das necessidades do colorista para trabalhar aqui e do editor e de quem gosta de fazer correção de cores, trabalhar com o DaVinci Resolve para isso e é para isso que ele serve, para trabalhar com o DaVinci, a divisória color, tá legal? Primeira coisa e o que é muito bacana, a interface dele, ele tem aqui uma USB e um Bluetooth, botãozinho de Bluetooth, igual o Atem micropainel né, o micropainel do Atem também, qual que é a vantagem? Você trabalhar com ele solto né, caso você queira trabalhar via Bluetooth, agora se quiser trabalhar via USB também funciona e além disso ele serve para carregar a bateria, enquanto tá paradinho ele vai carregando a bateria, que tem uma bateria interna aqui né, então vamos começar, vamos conectar ele aqui ao Bluetooth. Um detalhe interessante ó, esse espaço aqui ó, ele foi concebido para receber iPad, para que você que edita com o DaVinci iPad, ele já prevê isso e funciona maravilhosamente bem, aqui um suporte perfeito para iPad. uma vez conectado, ele já acende o painel para você, vamos ver o que que tem aqui de bacana nesses 37 botões, tá? Lembrando que eu não sou colorista né, a gente vai falar do hardware e das funções novas né, lembrando né, as teclas Shift aqui ó, ela vai servir para nada mais nada menos do que três funções diferentes, isso é muito bacana né, e o que tinha né, o que tinha no painel anterior e não tem nesse, também é importante mencionar ó, aqui eu tenho três botõezinhos aqui ao centro ó, Reset Lift, Reset Gama, Reset Ganho, que são as teclas de reset para cada um dos três trackballs, a versão anterior tinha nove né, três para cada um, então essa aqui simplificou, colocou três botõezinhos e colocou o Shift Up, tá? Então se você quer resetar só o RGB, você aperta o Shift Up e o Reset Gama, Gama, se você quer resetar só o Adjustment Level, você aperta o Shift Down e o Reset Gama perfeitamente, então simplificou e adicionou a tecla Shift que, como eu disse, ela permite que você tenha três posições em cada tecla, ou seja, a tecla em si, em primeiro, é o que está escrito na tecla, é a função principal, com Shift Up e com Shift Down, então são três, aconselho pegar o manualzinho e verificar todas essas possibilidades de cada tecla, isso é importante, ou você colorista, pelo tentativa e erro, né, só de apertar você já vai sacar, voltando aqui para o painel básico, você tem aqui três trackballs, três, lift, gama e ganho, mas lembra que você tem as teclas Shift, você tem como adicionar, né, opções, voltando aqui aos três trackballs, lift, gama e ganho, o trackball é muito mais sensível aqui, né, cada um deles tem o seu anel de expansão, aqui, ó, antes você precisava fazer tudo pelo mouse, né, com a mesa é muito mais prático, voltando aqui ao painel, temos aqui os três trackballs, né, mais os anéis de expansão, inicialmente ele é lift, gama e gain, mas você acessando o offset, ele vai mudando para outras funções, é a mesma coisa quando você fazer com o mouse, né, ele vai para Dark, Shadow, Light, Light, ele vai alternar à medida que você aciona o offset, tem os botões aqui também, é, aqui em cima, né, o Power Windows, aqui, você pode adicionar janelas ou adicionar nodes, ó, adiciona o keyframes, até adicionar o window, tá, e quando você adiciona esse window, né, você adicionou um marker com o shift mais o anel aqui, ó, você modifica dentro da máscara e muito mais funções, ou seja, tem muitas, múltiplas funções os anéis com o trackball. Desse lado, muito bacana, ó, ó, play still, tá, o grab still e o wipe, e para você ver o antes e o depois, né, se você segura, ó, grab still, você vai passar por uma cortina, né, o wipe em cima do efeito. Só acrescentando essa fileirinha aqui, ó, para trabalhar com o cursor, tá, selecionar cursor viewer hlight, tá, ó, com o cursor viewer, ele dá um, uma tela cheia, cursor, aparece o cursor, select, eu seleciono ele, tá, ó, viewer, volta, tá, vamos ver aqui os botões aqui do lado, auto color, nem precisava, né, mas existe sim um auto color, e aqui as funções normais de copy, paste, undo, redo, delete, reset, tá, deste lado aqui, nós temos também como trabalhar com keyframes, né, na verdade, esses botões aqui são de navegação, tá, deste lado, a navegação, é, entre nodes, ó, entre keyframes, entre nodes, entre stills, aqui play, play reverso, tá, stop, sem contar aqui, né, os botões aqui em cima, você tem lift, gama, ganho, contraste, pivô, né, todos os também botões que você vai ver ele atuando, né, na sua imagem diretamente, ó, tá, saturação, rio e luminosidade, aqui, luminância, em linhas gerais, o DaVinci Resolve Micro Color Panel, ele te permite realmente atuar de uma forma muito mais prática, pra você que é colorista, muito mais prática, com maior controle e maior rapidez no seu trabalho, e lembrando que você encontra o DaVinci Resolve Micro Color Panel, Micro Color Panel, aqui na Sigma.